A situação do Aldax para 2024 preocupa o vereador Jorge Mascote, que nesta quinta-feira, dia 14, colocou aí uma série de preocupações na tribuna. Vereador, como é que está essa situação? Muito preocupante. Ontem eu fui tomado de surpresa, soube pelas ruas da nossa cidade, de que o Aldax talvez não disputaria o campeonato profissional em 2024 em Angra do Reis. Isso imediatamente eu liguei para o Márcio, que é o gerente de futebol do Aldax, e liguei para o secretário de esporte, o Vitor Simões, e o Márcio me fez um relato que parece que não houve um consenso com a questão da Prefeitura de Angra. Onde entra a Prefeitura de Angra nisso? É questão logística. O Aldax, em 2024, por ele ter sido vice-campeão da Taça Rio, perdeu a final para o Botafogo, ele garantiu uma vaga na Copa do Brasil. E não só uma vaga na Copa do Brasil, ele também garantiu uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. E sem contar que, pelo terceiro ano consecutivo, ele permanece na primeira divisão do Estado do Rio de Janeiro. E isso é uma proporção muito grande para a cidade. A gente sabe que tem umas coisas pendentes em relação a categorias de base, como os vereadores colocaram aqui na sessão, eles são perfeitos na sua colocação. Só que a visibilidade de você ter um time no futebol profissional é muito grande. Conforme eu relatei, quando você joga uma Copa do Brasil, ela é vista pelo país inteiro e no exterior. E no regulamento, o primeiro jogo é dentro de casa. Você tem que ganhar esse jogo. Se empatar ou perder, você está eliminado. Mas gera uma repercussão muito boa. A Série D do brasileiro, no mínimo, vai ter 18 jogos aqui. E vão ter 5 jogos do estadual. Então, isso é uma propaganda muito positiva para o município. Isso gera emprego, isso aquece a economia no entorno do estádio municipal. Nós temos exemplos, como eu dei, a gente vai ver jogos do Botafogo lá no Engenhão. Todos os moradores das imediações se beneficiam com venda de churrasquinho, refrigerante, cerveja. Cobram até em suas residências para colocar o carro naquela hora do jogo. Eles aquecem a economia deles aqui. Angra dos Reis já é conhecida mundialmente. Mas a gente quer que Angra também seja conhecida no futebol como Aldax. Se tem exemplos aí, o Carlos Barbosa, que é uma cidade na Serra Gaúcha. Você vai em Carlos Barbosa, está escrito assim, bem-vindo à capital nacional do futsal. E Carlos Barbosa está a sede da Tramontina. E é mais conhecida pelo futsal do que pela Tramontina, que está lá. Então, a gente quer que a Prefeitura de Angra possa sentar com a diretoria do Aldax. Nós tivemos, no final de 2021, quando nós fomos convidados, junto com o prefeito e secretário de governo Ferretti, para a apresentação e a notícia de que o Aldax teria adotado Angra dos Reis. E recebemos, no dia 5 de janeiro de 2022, camisas personalizadas. Todos os vereadores receberam. O prefeito recebeu. Então, a gente tem que juntar nossas camisas, juntar o nosso apoio e não permitir que o Aldax saia da nossa cidade. Vamos corrigir alguns erros, sim. O primeiro erro é a questão da logomarca. Tem que tirar o Cristo Redentor da logomarca. Tem que fazer uma campanha nas escolas municipais aqui de Angra dos Reis. Qual a logomarca que você quer para o Aldax? Pode ser as ilhas rotinas. Pode ser qualquer coisa que se assemelhe à cidade de Angra dos Reis. É isso que a gente quer e também tratar das categorias de base. Mas é um assunto que é para depois. Primeiro, Igor, a gente precisa manter o time aqui. Que a Prefeitura possa sentar com a diretoria do Aldax. Ver o que precisa de obra para ser feito agora, de imediato. Estamos entrando na metade do mês de setembro. O campeonato começa em janeiro. Temos tempo hábil para isso. Precisamos melhorar o estádio, construir dois vestiários. Precisamos reformar o campo do GDV para botar aquele campo a treinamento. E aqui o estádio municipal vai ficar para os jogos. Esse é o apelo que eu faço ao prefeito, às pessoas da prefeitura ou secretária de governo Ferretti, que sentem com a diretoria do Aldax e possa permanecer em 2024 e consequentemente por vários anos o Aldax Angra dos Reis aqui no nosso município.